E uma ótima notícia para os consumidores. Agora está decretado o fim da bandeira tarifária. Pelo menos por enquanto, né Marcelo? É isso, Carol. Na verdade, a bandeira hoje que está vigorando é a bandeira verde, ou seja, sem acréscimo. Então, as bandeiras continuam funcionando. O sistema de bandeiras tarifárias, na verdade, eles foram instituídos e devem permanecer dessa forma indefinidamente. O que acontece é que nós entramos na bandeira verde, ou seja, não tem mais acréscimo na conta. Então, aquele acréscimo de R$ 3,00 que nós tínhamos na bandeira vermelha caiu para R$ 1,50 na bandeira amarela e agora zerou. Graças a Deus, a gente tem uma tarifa a menos, né? Então, a conta vai reduzir. Pode ser que volte a ser cobrado novamente a bandeira vermelha e a bandeira amarela? Sim, a bandeira foi instituída justamente para determinar as condições hidrológicas da região, do país. Então, se voltarmos a ter seca, reservatórios vazios, como nós já tivemos no passado, as bandeiras devem voltar. Então, a gente tem que torcer para que as chuvas continuem aí de uma maneira estável, regular, para que a gente possa ter realmente uma condição sempre verde. Então, na bandeira verde, nós vamos ter o fim dessa cobrança. A gente espera que não tenhamos mais isso, né? Mas o sistema de bandeiras continua funcionando. Se, por um acaso, a condição hidrológica ficar ruim, elas voltam. E a Coppel provavelmente avisa antecipadamente o consumidor, caso volte, a utilização dessas bandeiras, né? Sim, sempre faltando dois ou três dias para o final do mês, a Anel divulga no site dela a bandeira. Então, a bandeira vale para todas as concessionárias do país inteiro. Então, sempre no dia 29, 30, a Anel está divulgando essa informação. E essa informação vai sempre na fatura. Então, na fatura, a gente tem essa informação. Importante o consumidor saber que não é que a partir de agora zerou, né? Ele vai receber uma conta amanhã ou depois e vai estar, ainda vai estar. Por quê? Porque refere-se ao período anterior. Então, a bandeira vigora do dia primeiro até o último dia do mês. Então, quem teve leitura no dia 15, por exemplo, que ainda estava vigorando a bandeira amarela, ela vai ter uma cobrança desses 15 dias do mês de março com a bandeira amarela. E o consumo referente, que na verdade é uma média diária, ao mês de abril, ela não vai ter cobrança. Então, alguma coisa ainda vai aparecer. Só vai estar realmente zerado nas contas as leituras a partir do dia primeiro de maio. Por quê? Porque o período vai ser referente ao mês de abril e aí na fatura de maio, quem receber essa leitura a partir do dia primeiro de maio já não tem mais cobrança nenhuma. Já não vai verificar que está zerado. Não tem mais esse tributo. Marcelo, muito obrigada pelas informações. Então, nós conversamos com o Marcelo Elvis, que é gerente aqui da Coppel de Rolândia. Então, fica aí uma ótima notícia para você, consumidor. A bandeira tarifária verde começa a ser aplicada a partir do dia primeiro, mas é importante que você economize sempre no consumo de energia elétrica. Eu sou Caroline Flores para o Diário 27. E aí E aí E aí E aí E aí E aí